Olá galera, salve salve meu pessoal, meus inscritos do canal, um simples Aprendente Curioso aqui de volta com vocês, simplificando olha só gente, essa música é muito fácil, um pouquinho de cada música pra vocês ensaiando aqui então de Lá, de Si e de Dó Dó sustenido menor, tá vendo aqui? você vai Lá, aí vem Si, Dó, Ré, Mi dos anos 80, essa é uma música boa, tá pessoal? um pedacinho de cada um você é algo assim é tudo pra mim é mais que eu esperava baby você é mais que pensei é mais que tentei esperava baby sou feliz agora não, não vá nem embora não Embora não Vai e vem Eu amo o Marcelo anos 80 Estou tão sozinho Não consigo encontrar Nada que me faça Sentir melhor Sou o sonho Vivo na memória Vivo na memória Daquele tempo feliz Tempo que você me quis E me amou Mas meu mundo Não vejo mais Nenhum segundo Sequer demais E neste jogo Eu perdi demais Você me roubou um beijo Eu que fui para a prisão O amor roubou as chaves Do seu coração Ai, abre coração Vem me fazer feliz Música 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 São bombas e pedras Devem rolar Música 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 O céu que toca o chão É o céu que vem no alto Dois lados da lua irmão Eu vim também Só pra poder conhecer O que a voz da vida eu fiz E que nos braços sentem Cimento, dó, cimento, menor E os lábios vêm Sejam dois rios inteiros C, si, menor E sem direção O sol é o pé à mão O sol é a mãe É o pai de sol à escuridão O sol se põe e se vai E a voz se põe o sol Ela nasce no Japão Eu vim também Só pra poder conhecer O que a voz da vida eu fiz Que os braços sentem Que os olhos veem Que os olhos veem Que os braços sejam Dó menor É esse ao lado do céu no conviteiro Dó meu lugar Dó meu lugar Pois seu lugar É meu amor primeiro O dia e a noite O dia e a noite As quatro e nações É minha toda do céu no conviteiro O dia e a noite Mas que os olhos veem Coração, desejo ensina, tudo mais, pura rotina Já, tocarei seu nome pra poder falar de amor Meu amor, olha só, hoje o sol não apaga Já, tocareceu, é o fim, essa música era do rádio táxi Aí a Ivete sai lá, da terra Sugiremos nós dois, a água de Noé Olha aqui meu amor, é o final do Nicéia Vamos fugir Passa, vai, passa, vai Pra BH, baby Vamos fugir Onde quer que você vá? E você me carregue Vamos fugir Marajó 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 Outro lugar Vem ver Vamos fugir Todo dia de manhã Flores, Brasil e Diego Vocês tem que ir tentando essas notas aqui Vamos fugir 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 Quanta saudade Quanta saudade Eu senti E de tristeza vou lembrar Simplificado Simplificado Então pessoal Deixe o like Se inscreva Então foi uma sequência de Dó menor Dó menor Dó sustenimento Si Foi Ré Lá e Ré Obrigado Tamo junto galera Salve salve Tchau Todos Todos E Se inscreve Tchau 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 Tchau